. 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 Se bem que a gente está fora da safe também Está perto do Eberton, está perto do Eberton Pulou ali, da parada do silo para cá Tem um sniper no teto Qual teto? Nesse que eu marquei Eita, mirando para cá Pegou ele? Pegou ele? Entra, entra, vai para dentro Está aqui, está aqui, atrás de você Peguei Tem mais de um ainda É o sniper lá Pô, deu o team wipe? Deu? É, ele era o sniper Acabei de... Olha o sniper dentro do chão Você que jogou a smoke? Não, desliguei um flashbang Ah Mandou o bang Eu ouvi o barulho Ih, caralho Mano é que o Eberton Não, o Eberton está no lag Ah, está no lag Cara, a gente tem chão pra caralho Eu já estou de mágica A gente tem dinheiro para comprar ele Não sai, não sai Vamos lá Vamos comprar ele ali Tem um carro aqui atrás, velho Pô, mas está no gás Ué, você vai gastar uma máscara Minha máscara é dourada Eu pego ele lá então Entra na casa 36 segundos, hein Eu vou caminhando Você me caga Vamos lá É, nessa compra aí Vamos lá Você tem smoke? Não Tem um estranho pressentimento, mas Eu vou comprar ele rápido Que eu uso o pedal Posso usar o pedal pra comprar Tem dinheiro ali? Tem Tem que comprar o VANT aqui Valeu, valeu Para o pô Que namizade, porra Quero ganhar uma partida Ganhar com blusa, f*** Quebrou a perma? Tem, vem Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá, Emerson Eberton Eberton Caralho Eita Beleza, cheguei Ih, agora não perde placa com queda não Caralho Pô, dá pra comprar loadout Pô, agora comprei minha arma Que merda Tá Então vambora que vai vir um time com certeza Toma aqui, toma aqui Aqui ó, tem aqui o dinheiro ali Deixa eu botar Pô, Everton Ah, beleza, beleza Vem, 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 vem Vem que tem um time lá Tá Tá no prédio, tá no prédio Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Passa a casinha aqui, foda-se Vamo Tem gente no prédio Tem gente no prédio Toma aqui, descanse Tô subindo, tão subindo, tá subindo Tem gente vindo Cobre, Everton Tem gente no prédio Tem gente no prédio Tem um aqui, do lado de fora. Deve ter ido para o loadout. Tá na direita. A gente vai ter que meter o pé daqui, tá? O cara vai estar esperando a gente ir lá fora, mano. Derrubado, derrubado. Morreu, morreu, morreu. Vambora? Eu tenho esboque pra caralho. Tem duas esboques também. Ó, foi pra lá. Vem, vem apolo, vem apolo. Vem apolo. Tem dozeiro aí. Merda, minha doze, eu não peguei minha doze. Opa, na minha direita tem gente. Direita. High alert. Aqui, ó. Morto. Tem um na direita. Cada um cobra um lado. Esse dozeiro aí vai ser foda, a gente não vai poder entrar na casa não, mano. Se entrar, vai ter que entrar todo mundo junto. Merda, aqui, eu não vou na direita. Cuidado que a sua direita pode ser não a minha direita. É, né? É a esquerda. Aí o evento entrou. Aí o evento entrou, vambora. Foda-se. Entrou aqui embaixo, tá embaixo. Foda-se. 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 Eu acho que tem outro aqui que o cara que fez, que quebrei o... Tem... tem um cara na casa ali. Irmão, vamos para a esquerda? Não, eu estou morrendo Tem gente ali Na casa direita Por aqui Vamos entrar na casa dessa aí Foda-se, vamos embora Não sobe, não sobe Estou mortado Estou de mágica dourada, e tu? Está em cima, está em cima Está descendo, está descendo Vem tu, venha Paul A gente está de mágica dourada Eu também estou Vamos por aqui, vamos por aqui Vamos por aqui Paul Aqui eu estou Ele é mágica, acabou a porra Então, fodeu Vai para a 6 Vou morrer, vou morrer Caralho, que cagado Se separa, se separa Caralho, que cagado Caralho Caralho Puta que pariu Jogamos muito Jogamos muito Boa Everton Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Aí galera, mais uma vitória Mais uma vitória para vocês A gente Pai de família, hein? Pai de família jogando, hein? Pai de família jogando, hein? Porra, jogamos fino, moleque Está vendo a máscara dourada, o Apolo? Está vendo a parada? Aprendi olhando o vídeo de Juan Na hora que eu peguei o carro Eu acho que eu abri a máscara Caralho Tchau